Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Call of Duty Mobile Dessa vez jogando mano Battle Royale, é rapá, que é o sucesso do momento e eu acredito que vai durar um bom tempo Cara, deixa eu escolher aqui um local bacana pra gente pular, vamos pular naquela ilha ali mano, vamos embora Como vocês podem ver, a qualidade gráfica do jogo é simplesmente excelente E acredite, eu tô rodando o jogo na qualidade baixa meu querido, tô rodando na qualidade baixa que é pra desfrutar do máximo do FPS, tá bom Eu não tenho um, eu não quero usar o máximo da sua qualidade gráfica, o que eu quero é desempenho, quero o máximo de FPS pra conseguir uma melhor gameplay possível Então vamos cair aqui, já vi um maluco ali caindo, isso vai virar aqui o daqui a pouco, o objetivo é vencer, claro né Essa é a minha primeira partida Battle Royale, em primeira pessoa, tá bom? Então vamos lá Eu fiz uma pequena configuração aqui no... no... na tela, no layout aqui pra jogar Então vou jogar aqui usando a HUD de 4 dedos, beleza? Então vamos embora Já conseguimos aqui logo uma das minhas armas favoritas God do God, famosa M4, muito boa Eu sinto que no modo Battle Royale o jogo tá um pouquinho mais pesado, não sei se vocês tão conseguindo perceber Mas o FPS não tá tão fluido, tão liso quanto é no outro modo, tá ligado? No... no multiplayer, que tem lá o DF Match, tem plantar e destruir e tudo mais Tem um helicóptero aqui no meio, galera Ha ha! Sensacional, bacana Já vou mostrar pra vocês aí como é que funciona a questão do helicóptero Quer dizer, eu vou descobrir o que eu também nunca usei, mano, beleza? Sobe aqui Ah, tô dando uma olhada aí em volta, vai que tem alguém, né? Eu já desço e mato o filho da peste Infelizmente não tem como atirar daqui Até porque se atirasse eu acho que seria muito... Muito pena, mano Eu acho que seria muita apelação você atirar, mano Ficaria só do céu e tem, 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 tem Mas eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que os caras também podem me matar aqui, mano Não pode vacilar muito, não Você pode explodir o helicóptero ou algo assim Pode descer rapidão aqui, só pra pegar alguns lutes, fechou? Vamos descer aqui rapidão Vamos ver o que a gente encontra Vou lá aqui esse burinho O ping tá bacana, não tá tão alto nessa partida Beleza, só o FPS que eu tô sentindo um pouco baixo Mesmo no baixo, tá ligado? Mas, galera, é o beta Então terá mudanças, mano, aqui com toda certeza Tá bacana, mano, que você pula aí o grido Cara, no máximo esse grido ele fica bem melhorado, mano Vocês tem que ver Fica bem melhorado Depois eu vou trazer uma gameplay pra vocês aí Com o jogo rodando no full, tá bom? No máximo Nossa, iniciadorzinho aqui Aqui mais algumas munições Mais munição Cara, acho que eu vou pegar essa arma aqui e colocar no lugar dessa Beleza, beleza, beleza Cheio de bola, cheio de bola Eu tô jogando, galera, com a classe média Médica, tá bom? Opa, peraí, peraí, peraí Ah, rapaz, agora é mais ou menos Não é meu rifle favorito, não Mas serve Ele não vai matar com tiro só Pô, eu troquei pra M4, agora vou até M4 Show É, eu tô com a classe médico, tá bom? No COD, você tem classes Então você escolhe a classe do personagem que você quer É, tem médico, tem engenheiros Cara, são na verdade É, cinco classes ou são seis Eu não recordo ao certo agora quantas são Depois eu faço um vídeo bacana Explicando sobre isso, sobre classe Qual a melhor classe e tudo mais Pra você estar dando uma conferida, tá bom? Prometo que depois trago aí Esse vídeo pra vocês Na verdade é um ótimo tema de vídeo Que eu não tinha pensado ainda Qual a melhor classe do COD do Mobile, mano? Bacana, vamos trazer esse vídeo aí pra vocês Em breve, beleza? Qual a melhor classe do COD do Mobile? Eu tô voando devagar aqui Porque eu tô olhando se eu encontrar alguém aqui pra Matar, né, mano? Tem que matar alguém Cara, o helicóptero é muito bom, véi Ó, tem outra ilhazinha ali Mas eu não tô vendo ninguém correndo Mano, vamos fazer o seguinte Vamos sair logo dessa ilha Ah, mano, o helicóptero é muito bom, véi Rapidão, você chega no outro lado, mano Olha isso Você tá maluco Eu tenho outro helicóptero aqui, mano Bom, vou pousar aqui Não, vamos lá pra frente, véi Cria um drop, mano E onde que eu tô de helicóptero É bacana pra ir rápido nos drops, mano Ahn Nada de nada por aqui Tô vendo ninguém, mano Ninguém Eu acredito que daqui dá pra ver Qualquer pessoa correndo ali, mano Se correr algum vagabundo ali Algum maluco Nós já vai pra cima Ahn Ali é o que? É um drop lá na frente? Olha lá, olha lá Eu acho que é, mano Alguma coisa ali Ah, entendi, entendi Tem locais no mapa Onde tem esses Essas caixas, tá ligado? Esses drops Aí você pode Tá indo até esses locais São poucos locais no mapa Tem pegada aqui, mano Tem pegada aqui Cadê, cadê? Perei, perei, perei Peguei aqui Ligeirinho Aê Boa, boboa Atirei nos pés do cara, rapaz Deixa eu ir com a top Pronto Matamos Bora pegar aqui Eu não gostei Eu não gostei das armas dele Não Vou pegar o silenciador E a mochila só Ahn O que que ali eu já peguei, né Aqui, aqui Ah, não quero não Essa MRS Aqui tem muita coisa, mano Olha um drop Cando lá longe, mano Vou pegar o helicóptero, mano Vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Eu tô jogando só com o helicóptero, mano A partida inteira A partida inteira só com ele, velho Bora, vou fazer a curva, miserável Eita, peste Tô batendo gai E agora, pra eu achar esse drop, mano Eu acho que não vai ser tão difícil, não, bicho Cadê? Olha lá, lá, lá na frente Lá na frente, mano Olha o drop lá, velho Olha o drop lá Easy, easy, easy Tem que tomar cuidado Que deve ter algum maluco aqui, hein Pode ter vagabundo perto Pode ter vagabundo perto Eita, gota Eu tô pousando aqui bonito Ventre as árvores Eita, meu Deus Entendei Eita, porra Quase que topa Eu acredito que se topar aí Não der muito bom, não, hein Vamos ver o que tem aqui Aí, pegamos um monte de bagaceira Pronto Cara Tem aquela X3 ali, mano Eu vou pegar Tô vendo ninguém por aqui Deixa eu testar essa mira aqui Do rifle Pronto, beleza Eu não tô tendo muita sorte, cara Eu acho que eu caí num local Que tem poucos adversários, mano Tô enfrentando pouca gente por aqui Só matei um, na verdade, né Só matei um, mano Ó, tem 66 vivos, mano Bora, tem que encontrar alguém por aqui Nada de nada Outro helicóptero ali longe Agora eu vou dar uma passada por aqui Devagarzinho Na maciota Eu tô olhando pra ver se eu encontro alguém Mano, e os malucos O adversário Como é que ele Será que eles vão viver com um ícone Que vai aparecer no minimapa Ou Ou só se eles ouvirem um som E olhar pra cima Tô com dúvida disso, mano Bora descer aqui rapidão Eita, que eu acelerei muito Eita, que aterrissagem não foi muito suave não, viu O aviãozinho ali Mano, eu tô escutando passos, velho Cadê o maluco? Olha ali dentro, ali dentro Ele tirou pela janelinha, não deu Boa, 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 boa Ele tirou pela janelinha na minha passada, velho Derrubar logo ele aqui, velho Não vi ninguém perto Olhei primeiro, né? Não tinha ninguém perto, não tá safe Ninguém canta nenhum aqui, velho Ah, aqui eu já tenho Ainda mesmo Eu tenho muita sorte de pegar o colete nível 3 Já no início do jogo, tá ligado? Tipo, é muita sorte, velho Não é todo dia que acontece isso não, mano Galera, não esquece, ó Quem tá assistindo esse vídeo aí É novo aqui no canal Clica no joinha, mano Tem vídeo de Call of Duty aqui Quase todos os dias pra vocês Meio dia e meia, tá bom? Meio dia e meia é o horário que sai vídeo aqui Então inscreva-se, clica no botãozinho vermelho De inscrever-se aí, abaixa Pra receber mais vídeos Se tem um outro drop Lá na frente eu vou lá, mano Galera, se possível Clica no like também, mano Vamos bater 500 joinhas nesse vídeo, hein No último de COD Eu coloquei a meta pra vocês de 500 E conseguimos superar, galera Então, vamos lá 500 joinha de novo nesse vídeo aqui Ah, 500 é pouco já Vamos aumentar isso aí Ô, peraí, peraí Eita, pô Rapaz, que positivo foi esse, hein 600 likes, galera 600 likes pra esse vídeo aqui Ih, máquina de guerra Não sei não, hein, mano Ela é uma lança-granada, mano Mas a lança-granada é interessante Como segunda arma, mano Vou pegar ela aqui só pra testar Ah, é legal, é legal Mas eu vou pegar não, mano Vou pegar minha M4 mesmo aqui Tá toda equipada já Ah, ê ê ê ê ê ê ê Calma aí, calma aí, calma aí Ali o maluco Olha o vagabundo ali Olha o vagabundo ali Olha o vagabundo ali Desce, 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 Jeff Eita, caralho Como é que eu vou pousar aqui em segurança, meu Deus Olha o vagabundo ali Olha o vagabundo ali Eita, vai bater no ponto Eita, vai bater no... Eita, 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 eita Mano, tá fumaçando, mano Tá fumaçando, mano Eita, bateu de novo Eita, gota Eita, eita Eita, porra Tá pegando fogo, bicho Tô louco, bicho Corre Descarrega, 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 descarrega Nice Boa, 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 boa De boa, de boa, de boa Ele tem uma K47, mano Minha arma favorita, velho Mas não vou com ela não Vou com o M4 mesmo Ó, mete a bala, meu filho É pra matar É matar e acabou Não esquece, galera Quem estiver vendo o vídeo aí Nesse momento Primeira vez vendo o vídeo aqui do canal Se ainda não é inscrito, mano Clica no botãozinho de inscrever-se Garoteia não O terminal está quase pronto Está pronto O terminal está pronto O terminal está quase pronto Estou pronto Estamos chegando aos 100 mil inscritos, né Vamos aí nessa corrida Tá difícil de achar Que maluco, hein, mano Eu só matei três caras, mano Foi pouco, velho Foi pouco Os maluco estão se matando aí Bom, o importante é vencer, né Bora, bora vencer Essa parada Perdeu, não vou, não Só tô ouvindo o tiro aqui, mano Eu acho que tá vindo dessa direção, mas Deve estar distante Pois não tá aparecendo no mapa Deve estar depois desse morro aí, mano Ó, tá pra cá, tá pra cá Tá pra cá, tá pra cá Será que eu subo aqui? Eu tô subindo parado e calado Eu tô achando assim Não, mas dá pra subir de boa, mano Tranquilidade, tranquilidade Eu acho que não é bem assim, não, hein, pai Oxi, o drop na minha frente Ué, cadê o drop, viado? What the fuck? Oxi O que porra é essa, mano? Que zoado, velho O drop tá fumaçando lá em cima, velho Mas eu não vou lá em cima, não, bicho Não sei nem como é que eu vou lá, velho Eu vou descer esse morro aqui, ó Faz escadinha pra buscar água Bora descer a escadinha pra ir buscar água Ó, vamos lá Bora Estamos na granja A granja com o marido Chegamos Ninguém por aqui Tem um quadriciclo ali Não achei nenhum filho de rapariga A porta aqui tá aberta Acho que tem gente em casa Tem gente em casa, não Saíram e deixaram a porta aberta Bande de mal educado, né, pai? Invade a casa dos outros Pra roubar as armas do povo Não fechando nem sequer a porta Bom Eu tô achando que vai ter nego aqui, mano Peraí, peraí, galera Peraí, peraí, peraí Vamos dar uma focadinha aqui Peraí Oi Tô ouvindo pra pouco, hein Tô ouvindo pra pouco, hein Tô ouvindo pra pouco Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Tem nego atrás, mano Tô escutando Não Tô escutei passo, mano Não vi ninguém, mano Tem carro no mato, velho Que porra é essa? Quer dizer, mata no carro Ó o drop passando por aqui Ó, ó, ó Tiro, tiro, tiro Ó, falei que tinha nego lá atrás, mano Vamos puxar essa Esse riflezinho aqui Ô, Dota Aê Dois Três pra matar, mano É muito, velho Três Ô Olha, deu o teco, mas Vamos trocar de arma Vamos com o M4, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bota a cara, bota a cara, meu parceiro Bota a cara, meu parceiro Isso Ei, não posso morrer aqui, não, mano Quase que eu morro Pum maluco, velho Tá tranquilo, tá tranquilo Não quero mais nada, não Deixa eu ver nesse drop aqui O que é que tem Peguei mais uma adrenalina Sossegado Bora usar a adrenalina dessa aqui Bora usar, bora usar, bora usar Ver exatamente o que ela vai fazer Ah, restaura meu life Beleza Ó, tem um drop ali na frente Vamos dar uma rodeada aqui Só pra ver o que é que tem ao redor do drop, né Já pode ter maluco aqui perto, cara Por isso que eu tenho que ficar ligado Parou de sair o foguinho ali do drop Parou de sair o foguinho Cadê ele? Nada Tô olhando ao redor, que eu não sou besta Pode ter maluco já marcando ali, velho Tem que ficar olhando Tem que ir, mas tem que ir ligado Sagaz Cadê ele? Tô chegando Já tô preparado pra levar tiro Encosta Aí, cara, vou trocar de rifle, mano Pera aí Pronto, esse daqui deve ser brabo, hein Esse daqui deve ser brabo Pela raridade aqui Deve ser a realidade Mas, pô, que visão ruim, hein, mano Não gostei muito da mira, não, mano Esse coragem da gota com essa mira Mas deve ter alguma coisa Nessa mira aí, mano Essa arma tem uma raridade alta Deve ter alguma utilidade, mano Vamos lá Algum benefício nisso aí Bom, galera Sefizão não tá fechando, mano Tem cinco negros no total Cinco negros no total Sefizão não tá fechando Sefizinha vai ser aqui agora Tá se fechando nesse morro Já vou subir o morro, mano Vou subir o morro Nada de nada Fica na marcaçãozinha de boa aqui Opa, o teco, 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 teco Pô, tô tirando muito nos pés, mano Tô vacilando Tem mais tiro, tem mais tiro Não vou recarregar não Porque essas balas aqui Tá de boa, mano Tá 40, já tá fogo carregado, mano Nem observeu carregando Carreguei no automático Já costume Aí, mais um Só falta um cara, galera Ele deve tá aqui Ele deve tá aqui Ouvi bala, ouvi bala Ouvi bala, ouvi bala Opa, opa, opa Aê Vencemos, galera Nice Ganhador Que isso Nice, tudo, nice, tudo, nice, galera Nice, tudo, nice, nice Partidinha prolongou um pouquinho O vídeo ficou um pouco grande Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Galera, não esquece Clica no joinha Inscreva-se no canal também Vou trazer muito vídeo Pra vocês de COD Mobile Se você tem alguma sugestão de vídeo Comenta aqui abaixo Que eu vou tá trazendo pra vocês Tá bom? Qualquer coisa Comenta aí uma sugestão De algum vídeo Se você tem alguma dúvida Comenta aí abaixo Que é nóis Até a próxima aí Tchau